Aí gente, olha pra você ver que cachorro bonito, olha Quem fala que esse cachorro Era um cachorro de rua, olha que coisa mais linda, olha Compensa a gente Cuidar, né Bonito demais, na conta Cachorro de rua Que minha irmã resgatou aqui pra nós, olha Ei, Bubu lindão Ei, Bubu lindo Ei, Bubu lindo